Esse batidão pode ser ouvido e sentido em qualquer lugar de Goiás, principalmente na capital. O eletrofunk é o ritmo do momento. Essa característica, você vai ver muito em Goiás, veio forte daqui, muitos carros, desde de sempre. O eletrofunk, esse jeito de fazer, é novo agora. Ele veio da pandemia pra cá. Hoje, um evento grande em Goiânia, em Goiás, não é realizado sem ter um agrade, um grande DJ. Acho que faz parte e é bastante necessário. Graças a Deus, é um gênero que tá criando uma força muito grande e o pessoal tá abraçando de uma forma muito grande também. E a expectativa é só pra cima. Eu gosto da música alta, da letra, gosto da alegria, de estar reunido com os amigos. Só o teu motivo é a paixão do Goiânia, não tem jeito. Os bailes de eletrofunk tem de ter um carro, de preferência uma caminhonete bem goiana, tomada de caixas de som. Por dentro e por fora. E no último volume. São um total de 32 trixiais. Trixiais são os autobalanches, que é onde sai a voz, pra quem não entende muito bem. Aqui são os tweeters, que é a parte dos agudos, entendeu? E aqui, os mais queridos de todos, são os graves que a galera gosta, que é o que faz aquele estrondo mesmo de verdade. São um total de 20 graves de 1.400 de potência. É uma muita coisa mesmo. Juntando tudo, o que é que tem aí? Paz, aqui aproximadamente uns 30 mil de potência aqui, viu? De boa. Quanto custa isso, mais ou menos, sem contar a caminhonete? Paz, na ponta do lápis, só o som. Por volta de uns 150 mil, tranquilamente. O grave é tão potente que a gente sente o chão sacudir. Literalmente, o chão tremendo embaixo dos pés. É muito impressionante. Chega a tremer a gente. Você fica muito perto assim, você treme por dentro. O tom grave dá identidade ao funk goiano. É diferente do resto do país. No paulista, a galera usa muito os paredão, né? Tipo, o lá é mais corneta. Então, o som que sai é mais agudo, né? Então, tipo assim, quando você ouve os funk é tão, 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 tão. É bem mais lá pra cima. Diferente do eletrofunk goiano, que é mais pom, 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 pom. O carioca também é mais pro rumo do agudo, né? Mas o tamborzão e tal é meio que o meio termo ali. Tem uns campeonatos de som automotivo que o grave daqui é diferenciado, né? É um grave mais... não sei como é que eu falo, que ele espalha. Esses quatro aí, o Átila, Vinícius, No Break e Tubas, são DJs pioneiros do eletrofunk goiano. Eles aproveitaram a velha paixão por som automotivo, juntou o funk já conhecido no Brasil, principalmente no Rio e São Paulo, deram uma pitada sertaneja e reinventaram o ritmo. A gente mistura tudo numa música só, tudo. Aí sai o eletrofunk. Tem praticamente pra mais de 50 artistas regionais aqui, né, do eletrofunk. Alguns que estão começando, outros já estão muito bem, artistas que têm tocado em grandes festivais no Brasil afora. É uma cultura realmente que tá muito forte aqui em Goiás e tá levando o nome de Goiás Brasil afora. Ultimamente, agora, esse mês, eu fui fazer um show lá em Arraial da Ajuda, na Bahia. O pessoal lá ficou meio assim, cara, é diferente. Os DJs de lá foram ver meu show e falaram, é diferente, nossa, é interessante. Aí tipo assim, atiça aquela curiosidade, né? Porque ninguém nunca viu, ainda mais vindo de Goiás. Tem se alastrado Brasil afora, já entrou muito bem em Brasília, Mato Grosso, Minas Gerais, um pedaço de São Paulo e tá indo, sabe? Nós temos vários artistas aqui, goianos, que têm esse destacado. O som automotivo goiano já tem uns 50 anos de destaque no cenário nacional. Mas um fenômeno recente turbinou esse negócio. A pandemia. Assim como o funk tradicional, se é que dá pra chamar funk de tradicional, o estilo goiano ainda enfrenta preconceito. Hoje, infelizmente, a gente tem esse certo preconceito até aqui dentro mesmo, né? A gente não deixa abalar, é só mais uma coisa pra dar mais força pra gente, a gente conquistar nosso espaço e manter firme aí no nosso ramo. É um tabu que a gente tá vindo quebrando, no trabalho, mas se Deus quiser, daqui a um tempo, a gente vai ter conseguido chegar em todos os estados do Brasil. Se ainda tem gente que estranha o funk, o funk não estranha ninguém. É território de todo mundo, de qualquer cor, origem, classe, social e até tamanho. Onde que tem esse aqui? Zoeiro, em cima do carro de som, zoando. Tem mulheres também na cena. Várias. Tem preconceito, não? Não, tem nenhum preconceito, não. Todo mundo agrega. As estrelas goianas tentam contornar o preconceito com letras menos agressivas, mais perto de valores da família tradicional brasileira. Até com uma pitada de religião, de fé. Quem acredita em Deus, grita em Deus. Quem acredita em Deus, grita em Deus. Crianças escutam, então, assim, tem quebrado cada vez mais preconceito mesmo. Eu digo que o eletrofunk, ele alcança todas as classes sociais, desde o periférico até o mais rico lá, tipo assim, desde o Santa Luzia até o Aldeia do Vale. Quem é o cantor? E com essa mesma pegada mais comportada, surgiu o furacão Jiraiya. O rapaz também faz o tipo bom moço. Desses que agradam crianças e idosos, nunca usam expressões eróticas, nunca falam um palavrão. Virou, literalmente, um estrondoso sucesso. Jiraiya é tratado como estrela pop por onde passa. Virou celebridade nacional, conhecido em todo o país. Até a Assembleia Legislativa deu pra ele o título de embaixador de Goiás. Vinícius também trilha um caminho de sucesso. Fiz uma turnê na Europa, mas já teve outros artistas... Vamos parar aqui, peraí, peraí. O cara já fez uma turnê pela Europa, eu tô pensando que ele mal cruzou o Paranaíba. Não. Pra onde você foi? Nós fomos pra Londres, Irlanda, Paris, Bélgica e... Teve mais um, Portugal. Foi, tem três meses. E como é que foi a recepção lá? Tem brasileiro pra caramba. Tem brasileiro pra caramba. Todos os shows a gente fez lá lotado. Tipo assim, também foi um passo grande pra nossa cultura. Muito grande. Teve outros artistas também da mesma vertente que foram também. E agora, fim do ano, a gente tem uma turnê pros Estados Unidos. Com carreiras consolidadas, era natural que essa turma ganhasse dinheiro. E ganha. O No Break comprou até uma van pra levar a equipe dele com todo o conforto. Você tá ganhando dinheiro com isso, hein? Rapaz, dá pra sobreviver. O Vinícius não esconde, na verdade faz questão de mostrar, que ganha muito dinheiro com o funk. Graças a Deus eu já moro em condomínio fechado, tenho três carros de luxo. Então, graças a Deus, o Eletrofunk sem dúvidas me trouxe num patamar que eu jamais imaginaria. E não basta ter talento e senso de oportunidade. Os eletrofunkeiros investem forte no marketing. Tem que se posicionar de uma maneira certa. Então, o No Break tem o estilo dele, o Vinícius tem o estilo dele. Eu tenho o meu estilo porque eu vim do rap, né? Eu vim do break. E isso traz, tipo assim, aquela identidade pra cada artista. Como todo bom negócio, o Eletrofunk gera emprego e renda pra muita gente além dos artistas. Aumentou pra filmemakers, fotógrafos, designers. Essa galera tá trabalhando bem mais com o avanço do Eletrofunk. Cada artista tem uma equipe mais ou menos de 10, 12 pessoas. Cada artista aqui. Então, por exemplo, aqui hoje tem quatro. Então, tipo assim, só nós quatro já emprega, tipo assim, quase 40 pessoas. O Vinícius acredita que há espaço pra todo mundo. O movimento ainda não é de competição entre os artistas. Não é questão de concorrência. Por enquanto, todo mundo é parceiro e todo mundo tá unido. Qual é a sua causa? Uma das causas do sucesso contagiante do Eletrofunk é a batida fácil de acompanhar. Mas nem isso ajuda o repórter desaparelhado de ritmo. Mas que é divertido, é. O Eletrofunk ainda não atingiu o patamar da consagrada música sertaneja de Goiás. Mas está ganhando o Brasil. Já atravessou o Atlântico. Tem gente que ainda torce o nariz. Mas vai ter de escutar. Deus abençoe a nossa correria, a nossa carreira. E estamos aqui representando Goiás, afora, o país e tudo. Até porque é impossível não escutar. Funk tem no mundo todo. Mas funk elétrico é só Goiás que tem. Tu teios é só Goiás. Gostei é só Goiás. Tchau.